A gente segue falando sobre o Outubro Rosa. Hoje à noite vai acontecer um evento da Rede Feminina de Chapecó. Para sabermos mais sobre esse evento, recebemos aqui no estúdio agora a Fátima Zanella e a Jussi Marfrigo. A Jussi, né? Representantes da Rede Feminina. Sejam muito bem-vindas. Estou olhando aqui para não cair do meu sofá aqui. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Esse mês aqui está cheio, recheado de muita informação, muito evento, que é importante para não só as mulheres, mas para a gente chamar a atenção da família toda, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, a partir de agora a gente declara aberto o Outubro Rosa, né? Essa noite, especificamente, às 19 horas, nós teremos a abertura do nosso evento do Outubro Rosa lá na UNO Chapecó, no Salão Nobre. É uma parceria com a Rede Feminina, a Secretaria Municipal de Saúde e também com o Hospital Unimed. A ideia do evento hoje à noite é nós termos quatro momentos específicos. O primeiro momento vai ser uma mesa de conversa com profissionais da saúde que atuam na área oncológica. Então, terá uma enfermeira, uma nutricionista, um farmacêutico e uma psicóloga. No intervalo, a gente vai estar fazendo um desfile com as mulheres oncológicas que passaram pela patologia, com os insumos lá do nosso brechó da Rede Feminina. E no nosso terceiro momento da abertura oficial, nós faremos uma roda de conversa com mulheres que passaram pelo processo de doença e que vão contar um pouquinho das suas experiências nesse processo de diagnóstico e cura. Legal. Fátima, a gente conversava antes com o doutor Rodrigo, ele falou o seguinte, que a Rede Feminina tem uma importância fundamental nessa questão da prevenção do diagnóstico, principalmente mais da prevenção, né? Você orientar as mulheres que muitas vezes acabam encontrando ali uma porta aberta, uma mão amiga, para que elas possam também compartilhar e ajudar no tratamento. Sim, isso mesmo. A gente está ali para acolher e receber essas mulheres, então, que passam por esse momento tão delicado, tão difícil. Nós temos um projeto chamado Projeto Acolher, onde nós vamos até o hospital, a gente tenta buscar essas mulheres, conhecer e mostrar para elas que nós estamos ali para acolher elas, né? A gente oferece também todas as terapias integrativas, o que a gente tem na rede para as pacientes da Casa de Apoio, a gente disponibiliza para essas mulheres também. Nós temos o banco de lenços e perucas, ele está dentro da rede, ele está lá no hospital também. Nós temos o Sutiã, que é com a prótese externa para a mulher mastectomizada e que não pôde recolocar sua mama imediatamente. Então, assim, a gente tem vários serviços ou vários tipos de acolhimento dentro da rede para essas mulheres. Legal. A Jussimara agora está aqui, inclusive, com uma mama que é um modelo, né? Um exemplo para vocês, que vocês, inclusive, levam em algumas ações para mostrar como funciona a questão do autoexame, né? Sim. É bem importante a gente lembrar as mulheres que 90% dos casos de câncer de mama são diagnosticados pelas próprias mulheres a partir do autoexame, autopalpação da mama. E a partir desse diagnóstico inicial é que elas buscam o serviço de saúde. Por isso a gente faz um apelo para as mulheres, conheçam as suas mamas, toquem as suas mamas, observem as suas mamas, que ao menor sinal de alteração, elas busquem o serviço de saúde para estar realizando a mamografia para confirmar a presença ou não dessa alteração da mama. Acho que vale a pena a gente mostrar, você demonstrar aqui com esse modelo, né? Como ela faz, basicamente, né? Posso me levantar? Pode, pode levantar sim, fica à vontade. A gente vai fechar a câmera ali e vai ficar legal a imagem. Então, é importante que as mulheres conheçam sua mama de que forma? Uma vez por mês ou a cada 15 dias ou quando elas se sentirem confortáveis, que elas façam, primeiro, a visualização no espelho. O que elas têm que buscar no espelho? A mama, se ela crescer demais ou de menos, se ela mudar a cor, a consistência e a forma. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa da visualização da mama é você fazer a palpação das mamas. Então, você começa sempre... Segura para mim, Fátima, por favor. Você começa sempre, levanta o teu braço atrás da cabeça. Com a tua mão oposta, você começa lá na região axilar, vai apalpando, vai apalpando, vai contornando a tua mama, contorna, 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 sempre com movimentos circulares. E quando chega na areola e no mamilo, que é o bico do seio, você precisa fazer uma expressão. Quando você faz a expressão mamilar, se houver a drenagem de qualquer tipo de líquido aqui, também tem que ser investigado. Então, se a mulher realizar esse autoexame, esse autoconhecimento, pelo menos uma vez ao mês, na presença de alguma alteração, ela busca o serviço de saúde e isso proporciona para ela um diagnóstico precoce e também um tratamento em tempo oportuno. Legal, olha só, informações importantes para que você se mantenha bem informado e possa também passar adiante. Vamos reforçar com relação ao evento de hoje, que vai falar sobre esses e outros assuntos relacionados à saúde como um todo, porque muitas vezes as coisas estão interligadas. Vamos reforçar mais uma vez a questão do convite para hoje à noite do evento. Então, a gente está convidando todas as mulheres e homens que queiram participar do nosso evento hoje à noite. Então, a temática desse ano, o amor floresce e a prevenção acontece. Então, a prevenção parte de uma lógica de diálogo, de conscientização para transformar e modificar comportamento. Então, o nosso encontro de hoje à noite vai ser na ONU Chapecó, a partir das 19 horas. As pessoas podem estar se inscrevendo a partir de um link que depois eu vou deixar disponibilizado aqui. Ou também pode se inscrever no momento, no local do evento. Ele é gratuito, não tem custo nenhum. Então, estão todos convidados. É importante a gente destacar também que, nesta noite, a gente vai estar abordando também o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, diferente do câncer de mama, que tem fatores hormonais, comportamentais e reprodutivos, o câncer de colo de útero está intimamente relacionado com aspectos da relação sexual pelo não uso do preservativo, quer seja masculino e feminino, causado pelo HPV. Então, é importante que as mulheres realizem o exame preventivo anualmente, a partir do momento que iniciam as suas atividades sexuais. Bom, para a gente encerrar, Fátima, só rapidamente falar sobre a questão da rede feminina, porta aberta, o endereço fica na CIS Brasil, né? Isso aí. Nós estamos ali na CIS Brasil, aquele prédio rosa lindo, né? Que está para acolher as mulheres. Neste sábado, nós temos o mutirão, nós vamos ter nesse mês dia 7 e dia 28, então ele vai se estender das 7h30 às 16h, sem fechar ao meio-dia. E diariamente nós estamos com atendimento das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia também, para priorizar todas as mulheres que às vezes conseguem ir no horário de almoço, bem cedinho, mais tarde, enfim. Então, vem ali, faça seu agendamento, o telefone está aí na telinha, né? Através do WhatsApp ou você pode chegar lá e fazer seu exame, não tem aquela obrigatoriedade, né? De estar marcando e você vai ser atendido e terá seu exame em dia. Legal, a gente agradece a Jussemar e a Fátima também sobre essa presença aqui em nosso estúdio e com certeza a gente vai voltar a conversar também sobre esse assunto em outros dias, tá bom?